A Caroline! Opa! Tá com torcida! Tudo bem, Caroline? Tudo bem. Você mora onde? Oi, amo, é TOTIG. Ah, tem muita gente de TOTIG hoje aqui? É, aí sim. Tá ansiosa? Um pouquinho. Nervosa? Sim. Relaxa. Maravilha. Tá melhor? Tô. Agora o palco é seu. Você que conduz. Tá bom? Boa sorte. Obrigada. Salve e palmas pra Caroline! Maravilha. 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 Tchau. 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 Tchau.